Sabe como que eu começo o vídeo? Ai meu Deus Tá zoando no meu vídeo no meu canal, pode crer Fala meus lindos, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tá pronta pra hoje? O que é hoje? Nossa, o pessoal tentando ser sexy comigo Óbvio que não, você acha que eu preciso tentar ser sexy com você? Não, você já é sexy amor Me ama muito né? Bom, hoje eu trouxe a Bia aqui pra fazer uma tag diferente no meu canal, que eu nunca eu acho que eu nunca fiz essa tag porque nunca teve porque eu fazer essa tag, não já teve mas não teve, eu vou fazer a tag namorados com a Babi, e antes vocês falem não a gente não está namorando, porém, quem assiste o Pânico, algum tempo atrás o Pânico anunciou ao vivo que a gente estava namorando, você lembra disso? Sim, lembro. Vou falar pra você É Babimu, Babimu Babimu e quem? E cai no Santana Quem é? Quem é? É o novo casal do pedaço Eu não entendi, eu também não entendi quer dizer, eu procuro entender até hoje como que surgiu aquele negócio Não, eu também não sei, eu fiz o clipe dela e aí de repente saiu no pânico que a gente estava namorando, então a gente já que estou falando, vamos fazer a tag namorados com ela, que são perguntas entre namorados mas a gente vai fazer como amigos só que a tag é namorados porque a gente é amigo mas namorados porque falam que está namorando e namorados Vamos lá, primeira pergunta Como vocês se conheceram? Pessoalmente? Ou... não Como se conheceram na vida? A gente pode ser na vida, vai, eu falo como foi na vida e você fala pessoalmente Na vida foi com a Gabi, que era assessora ou é assessora, você trabalha pra ela? Que me chamou pra participar do clipe dela Falou, ó, a Babi está interessada em você pro clipe dela e queria que você participasse Foi Aí, por coincidência na vida chamaram ele pra gravar a live do pânico e daí ele estava lá Nossa, é verdade, né? Eu tinha esquecido disso Eu ia gravar o clipe na terça e no domingo eu fui fazer o pânico Aí você estava lá de jaqueta jeans aí e me falaram o Carlos saiu com ele, nossa, que legal ele vai gravar meu clipe, já vou lá dar um oi pra ele Aí na hora que eu sentei pra dar um oi pra você e começaram todo mundo E ó, a segunda pergunta já vai encaixar nessa Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? Então, foi na live? Foi na live do pânico A gente teve que dar um selinho Selinho, gente, de amigo, assim, ó Não, ele foi super fofo, gente Fiquei no vago, assim, ó De amigo, gente Foi super fofo, gente Eu estava mal envergonhado Really, nigga? Na verdade, eu estava muito envergonhado Ah, agora, hein? Vem? Vai Tô encostando a gaga e... Gente, mas que lindo, gente? Ai, que lindo, gente Terceira pergunta Qual a sua primeira impressão quando me viu? Ai, caraca Eu vou responder do meu... Desculpa o palavrão Eu falei... Que mina gostosa Foi isso que eu pensei A primeira vista Mas, desculpa Foi um... Com respeito Que mina gostosa Com respeito Não foi gostosa Eu pensei... Nossa, que mina que treina duro E tem um corpo escultural Foi isso que eu pensei Sei Não, na primeira vez que eu te vi Eu pensei, nossa, que meninos nos dentes lindos Não sei essa fissura por dente É bizarro Quatro Quando você conheceu a minha família Hoje... Ah, você conheceu hoje Minha mãe Sua mãe conheceu E eu conheci a sua família No dia do clipe Seu pai Tava todo mundo lá Seu pai e sua irmã Conheci no dia do clipe Tenho alguma obsessão estranha? Você tem, que é cheirar dente Eu tenho alguma? Você tem Tomar remédio sem precisar Gente, porque que a pessoa toma remédio sem necessidade? De repente ele já tá com uma dor aqui Não, eu vou tomar remédio Eu nunca vi Verdade, né? Há quanto tempo estamos juntos? Já faz quase um ano, né? Nossa, vai ter que ser um ano Uns 10, 9 meses, eu acho É Vocês tem alguma tradição de casal? Toda vez que ela me ver ela fica me cutucando Sem parar fazendo isso Que é fechado Para, 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 para... Ele adora É, adora PARA! Ah, ele tem uma também Eu gosto de peidar embaixo da cubarça Jogar na sua cara, te prender embaixo da coberta e soltar um pulo Tipo, é uma coisa totalmente desnecessária da vida da pessoa, sabe? Peidar, jogar na sua cara, é um negócio assim É um negócio muito romântico Você peida e tranca embaixo da coberta A gente tá compartilhando o que a gente não tem Compartilhando fedor Fedor Qual a nossa primeira viagem juntos? Não teve, mas a gente quase viajou A gente ia pra um espaço, um hotel, um resort Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? Os dentes! Qual a primeira coisa? Não lembra, é que acho que eu te vi de costas Eu não falei isso, você falou Eu falei que eu te vi de costas Não, você te apaixonou pelas minhas costas Não, eu falei que eu te vi de costas Eu me apaixonei pelo cabelo Você lembra como que eu tava? Lembro Como que eu tava? Você tava com um body, que chama, preto Quem mais? E o cabelo? Tava com um rabinho de cavalo Ai, que bonitinho, gente, eu não lembro Você tava de cabelo de tadinho E que mais? O que? Tava muito de tadinho Tava cheio de anel assim no dedo Ah Cabelo Tava com a calça e o cabelo tava assim de lado e não E era bem louro Nossa, o cabelo era bem louro E ficava lindo Tava platinado Então foi louro É platinado E eu tava com uma calça rasgada Tava com calça escura Ah, calça não lembra Qual o meu restaurante preferido? Eu não sei se é o seu preferido Mas o que a gente foi junto e que você sempre falava era o Hanover Foi Eu tô gostando É, eu continuo gostando Muito bom Você, acho que gosta daquele negócio lá que vem falada Que tem um negocinho de carinha ali O New Dog Isso É esse mesmo É um dos meus preferidos Gente, até eu te conheço legal Né, eu tô indignado que a gente se conhece tão bem Meu Deus Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Começa com o F Para O que? Começa com o F o motivo que a gente mais brigou Ciúmes Ah, sim É verdade Aí ela já começou a se roer Hahaha Não, é porque assim É muita mulher, gente É muita mulher E você é muito macho Não, mas não Nada Uma coisa, outra coisa, outra coisa Mas é, foi ciúmes O motivo que a gente mais brigava E quem manda na relação? Eu! Eu! Não, eu mandava muito, entendeu? E aí, psiu Vou deixar ela acreditar O que eu mais gostaria de assistir na TV Calma, não Ah, eu sei Aquele negócio que eu Ó, gente Me respeito porque eu não gosto, tá? Mas é que ele tá de Marcos Meu Deus Narcos Hahaha A gente tá de Marcos É porque a minha época que a gente Que a gente fez o clipe Que ela vinha muito aqui Foi a época que eu tava terminando a segunda temporada Não, eu não tava nem vendo Narcos Era Pabllo Escobar a série mesmo A original E ela ficava puta Porque ela ficava deitada esperando que eu fizesse alguma coisa E eu ficava assistindo a série enquanto ela dormia Coitada Nossa, é muito chato, cara Muito chato, sério Qual comida que eu não gosto? Tanto que a gente foi A gente combinava de ir no lugar que a gente gostava A gente nunca foi Ah, vamos num lugar que eu não gosto comer É, mas o que você não gosta? Não tem nada que eu não gosto Não gosto, tipo Tem giló, berigela Mas é um negócio que não é do dia a dia comum Poxa, eu também acho que não tem nada que eu lembre O que eu sempre peço pra beber nos restaurantes Caralho Não Eu não bebo, eu quase não bebo refi Ah, é verdade Eu sempre abro E eu acho engraçado Toda vez que eu saio com qualquer pessoa Oh, as gatinhas O que eu acho engraçado é que sempre que eu saio com alguém Eu peço água e a pessoa pede uma cerveja, um vinho, alguma coisa E o garçom coloca o vinho pra mim e a água pra pessoa Eu devo ter muito cara de pinguço e o pior é que eu não bebo Eu também não lembro o que que você bebe As vezes quem saio era sempre água também Água ou vinho É, vinho Quanto eu calço? Ah, isso eu não vou saber nem fogando Você deve calçar uns 37 do seu pé pequeno 35 Ah, 35, é perto Quanto que eu calço? Ah, um 42 42 Quarto Qual o meu principal talento? Talente de ser engraçado Te amo Eu achei que ela solta mole esse talento de ser engraçado Gostoso, bonito, charmoso, cheiroso, lindo, pesante Ah, não sei a gravavite É um O seu, deixa eu ver Eu acho que é só alegria Você sempre tá feliz Sempre tá fofinha Sempre tá me cutucando O que eu comeria todos os dias se eu pudesse? O que você come todos os dias Você come de manhã Ovo com banana e farinha lá Em todos os casos do dia Você O que você comeria todos os dias? Deixa eu lembrar Chocolate? Uma coisa que você faz que eu não gosto Você não gosta? É Essa é fácil Você não gosta que faça isso É Ninguém gosta que fique fazendo isso aqui Ai É chato Cutuca e olha lá Você nem fez eu já tô travada aqui Gente, vocês testam aqui Para, para, para Para as pessoas que você conhece É uma delícia isso A pessoa fica tipo Na sua mão, sabe? É uma coisa que eu faço que você não gosta Não sei o que eu faço que você não gosta Não sei o que eu faço que você não gosta Para a idade te trancar Não Você não ligava Você batia e tal O que eu não gosto é que ele fica mandando snap Para as meninas Para as meninas Aaaaah Esse foi um dos motivos Qual os ítimos? Você manda assim na sua Você sabe né gente? Quem falou? Nudes Você manda nudes Eu nunca mandei nudes Como você sabe? Oh, você manda nudes Eu não fiz nada não gente Você manda nudes Eu recebi Por que mandou nudes preta? Não, porque tem uma Não, porque tem uma Eu mandei Eu recebi Ele manda nudes Ah, mas eu mando nudes de zoeira Tipo assim Eu tô no carro Ele manda tipo A cobra fugiu É tipo um ovo Eu acho engraçadão Mas não é nudes É um snapzinho Para brincar Eu não recebi Eu faço algum esporte? Ah Bom, agora eu tô no skate Mas você fazia academia Na época eu acho que dança você fazia Pra mim Não é um esporte Mas é o que você faz de coisa Dança, musculação Bom, pra encerrar O que eu posso fazer horas e horas E continuar fazendo? Deixa eu ver Ai gente Como assim? Vai, vai, pode você primeiro Não, deixa você O que eu faço horas e horas E posso continuar fazendo? Não, mas assim Porque depende da pergunta Pra gente entender Porque Porque no passado Era de... Né? É No passado a gente fazia Foi de namorado Ah, horas e horas E continuava fazendo É, agora a gente é amigo Então, mas responde como se fosse Como se tivesse... Pela tag Dos namorados Beijando Ah, tá É, também Acho que ela pode fazer A gente beijava muito Então, acho que é isso Cortou, acabou Se respondeu, respondeu Acho que saiu o que você respondeu O que a gente fazia horas e horas É beijar muito os dois Perto pôndo pros dois Tá bom, é isso Que chegou o vídeo final Deixa o seu like Se você gostou Já tem mais de dois vídeos Com a Babi aqui no canal Acompanha no canal Ela também tem vídeo comigo Então vai assistir Já sabe 50 mil likes Eu entendo que vocês gostaram desse vídeo Que foi um vídeo bom E é isso, né? Eu achei que foi bom Eu achei legal Então beijo Tchau Deixa o seu like aí Se inscreve lá no canal da Babi Redes sociais nossas por aqui E é isso Tchau Tchau